Vou apresentar para vocês a minha árvore. Esse pé aí é o meu. Esse pé aí é da minha árvore. Há 14 anos atrás, quando nós compramos a nossa casa, essa árvore já tinha mais ou menos este tamanho. Talvez um pouco menos. Não sei calcular em metro, não. Falar nisso, aquela galha ali está para cair. Já tem um ano que ela está para cair. Ela enganchou ali. Então é isso aí. Eu não sei precisar quantos metros tem a nossa árvore. Mas ela tem mais de 30. Trouxo. Uns 30, 40 metros tranquilo. Sei lá, 40, sei lá. Essa é a nossa belezura. Está aí. É uma das últimas da rua. Vou fechar de novo aí, ó. Com o meu pé. Valeu.